Olá pessoal, olha só, hoje já 21 do 5 pela manhã, nós estamos aqui no centro da região da Cachoeira Seca. Estamos indo conhecer de perto a vida dos colonos que aqui estão com o intuito de produzir e sobreviver. Então vem com a gente, que nós vamos aí de roça em roça, conversar um pouco com eles, saber a realidade, saber dos anseios dessa região que é longe, esquecida, mas que precisa de solução e principalmente a solução fundiária. As pessoas precisam ter os seus títulos, os seus documentos para poder produzir com segurança e preservar a nossa Amazônia. Aqui produz coisa, rapaz, que terra que nem essa daqui é difícil. E vocês já viram índio por aqui? Meu Deus, índia não, irmão. Há mais de 30 anos aqui, ninguém nunca viu índio por aqui. Não existe índio por aqui. Fazer gosto assim, não é só gente mesmo. Nessa área, essa área não é de índio, não, rapaz. Essa área aqui não é de índio. Nunca teve índio. Nunca teve índio aqui. Índio é lá embaixo, lá em cima. Essa área aqui nunca teve índio. Nunca teve índio. Se o partido da esquerda, que nem o Lula, entrar lá, ele é só pôr. O Brasil vai à falência e não demora. Se o PT entrar... Precisa manter filho do lado do Bolsonaro, porque se a esquerda entrar, é igual o Sr. Chávez falou. E todo mundo sabe. Acabou o Brasil. Se nós não tomar providência, arrumar uns caba doida aí e cair pra dentro, nós vamos com uma miséria que nós não vamos ter condição de viver. Porque é o seguinte, sem trabalhar, ninguém bebe, cara. Como que um colônio... Porque um colônio, ele bebe. Assim, eu poderia trabalhar aqui no Alpeine, né? Se eu pudesse mecanizar. Eu não posso passar um trato aqui, se eu passar amanhã, ele pega, ele me queima, ele aí. Aí eu te digo, de que maneira eu vou trabalhar. Eu vou viver como. O funcionário tá do nosso lado. Tá. O funcionário. Presidente Jair Bolsonaro, este é o recado dos moradores da região da Cachoeira Seca, município de Uruará. Estamos com o senhor. Confiamos que a regularização fundiária vai sair e essas pessoas estarão com seus títulos e a sua segurança garantida de poder produzir e preservar a Amazônia. E aí Vamos lá.